Boa tarde, camaradas, companheiras, companheiros, enquanto membro da Comissão Coordenadora Distrital de Braga, cabe-me dirigir-vos algumas palavras de agradecimento por este dia que estamos a partilhar cá em Braga, neste Socialismo 2024. No ano em que comemoramos o 50º aniversário da Revolução de Abril, tivemos 50 sessões de alargada discussão política, debate participado. Agradeço a cada um dos convidados pela partilha de conhecimento e experiência. Agradeço aos moderadores, a todos os que deram apoio, aos seis locais em que as sessões decorreram simultaneamente. Agradeço às centenas de inscritos, a todos os que passaram por aqui, nestes dias, com os seus anseios, sonhos e vontades. Alargar os nossos pontos de vista, fortalecer razões e convicções, construir coletivamente. Assim fazemos no Bloco, assim acontece no Socialismo. Agradeço a todos os que com o seu trabalho e ou com o seu ativismo empenhado, militância e comprometimento, permitiram que tanto tenha acontecido aqui, nestes três dias intensos. Preparação deste espaço em tempo recorde, cantina, alojamento solidário, bancas com produtos políticos culturais, recepção a funcionar em permanência, o que ainda temos pela frente na desmontagem e arrumação. Tantas colaborações visíveis e invisíveis. Tudo possível, com esforço assente na alegria da camaradagem. E festa. Até ontem à noite, claro. E a festa dos reencontros e dos abraços. Agradeço-vos. Nestes dias, dissemos de muitas e variadas maneiras. 25 de Abril, sempre, fascismo nunca mais. Agradeço também à comunicação social, em especial às e aos técnicos e jornalistas, que com o vosso trabalho permitem que o que aconteceu aqui transpareça e chegue ao público. Informação é liberdade e também os problemas que a comunicação social enfrenta foram cá debatidos. Compreenderão que não estenda o agradecimento aos donos das redes sociais, mas também aí estamos a ocupar espaço com discussão, com propostas. Agradeço por isso aos que criam conteúdos, passam palavra e usam as redes sociais, comprometendo-se com a esquerda que faz a luta toda. Aos que vieram, espero que se tenham sentido bem acolhidos. Estamos conscientes de muito que andamos para aqui chegar e sei que fica fortalecida a convicção de que nos vamos reencontrar com o que temos para nos dar. E espero que levem vontade de voltar ao Minho e ao Distrito de Braga. Há muito para ver, muito para visitar. Temos Fernando Alexandre, professor da Universidade do Minho, que dirige agora um Ministério que, num contexto de falta de professores, por incompetência ou falta de vontade, não realizou atempadamente os concursos de professores das escolas artísticas. Amanhã e nas próximas semanas, nestas escolas faltarão professores das áreas artísticas. Esse problema será apenas camuflado com uma prorrogação ilegal de contratos que veio prolongar a precariedade a quem já devia ter, por imposição da lei, um contrato sem termo. A educação é um direito e a educação artística não pode ser um direito menor. O Conselho, que escolhi para viver, Vila Verde, tem rios, campos, montanhas, muito património natural e cultural que merece ser visitado e valorizado. Tem também os baixos salários, a precariedade, a falta de acesso à habitação e aos transportes, as discriminações todas tão naturalizadas, de tão visíveis e tão presentes. E temos até um vereador do ambiente de um executivo municipal assente numa maioria absoluta PSD que disse recentemente, na falta de outros argumentos para contrariar a municipalização do serviço de recolha de resíduos sólidos e para defender o novo concurso para a contratação de uma empresa privada que, e cito, se este serviço fosse incorporado pelo município nos dias em que houvesse greve, o mesmo não se faria. Fim de citação. Esta é uma frase tristemente paradigmática por várias ordens de razão. Primeiro, pela forma tão natural e serena como foi aceito por uma imensa maioria de deputados municipais, exceto antes, de forma mais clara, a oposição do Bloco de Esquerda. Depois, pela visão que demonstra sobre os serviços públicos, pretendendo sempre diminuí-los e torná-los lucro de alguns. Ainda pelo pensamento que desvenda sobre os trabalhadores do setor público os dos direitos a mães, que até podem fazer greve. E sobre os trabalhadores do setor privado, que este variador acredita que não ousarão fazer greve, descarado ataque ao direito à greve, que morou há dias, 50 anos, conquistado primeiro no Decreto de Lei nº 392, de 27 de agosto de 74, e depois na Constituição da República Portuguesa. E bem podem perceber, assim, os trabalhadores dos setores público e privado, que com o PSD, tanto no poder local como no poder central, nunca terão vida fácil nas tão urgentes lutas pela valorização dos salários e dos direitos. E de Vila Verde, há ainda um Ministro da Cultura, que disse, ainda esta semana, sobre os estudos de impacto ambiental, e cito, neste país há muita gente que é paga para criar problemas, no fundo, e não para resolvê-los. Mas isso é algo que tem de acabar. Bem, Sr. Ministro, perceba que o que tem de acabar é a lógica de submissão do património ambiental ao negócio. O que tem mesmo de acabar, de forma mais geral, é o simplex para o capital, num país em que tudo é tão complexificado para tantos no acesso aos direitos fundamentais. E enquanto formos chamados de radicais ou irrealistas, por sermos inflexíveis na defesa dos direitos humanos, seguiremos orgulhosos na solidariedade, juntos no apoio pela dignidade. Termino por isso, lembrando o início deste socialismo. A primeira sessão, com Catarina Martins e Irene Monteiro. Essa sessão contou também com o testemunho do Zé Miguel, que, com um grupo de estudantes, mantém ativa uma corajosa vigília semanal, à sexta-feira à noite, na cidade de Braga. Estão bem hoje e agora, aqui, pela sua urgência e pela sobrevivência da nossa própria humanidade, gritamos, Fim ao genocídio! Palestina vencerá! 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 Camaradas, termino com um abraço fraterno. Viva o socialismo! Viva o Bloco de Esquerda! Obrigado! Boa tarde, camaradas. Hoje é assim que encerramos este Fórum Socialismo e quero por isso começar por saudar a Organização de Braga, que tão bem nos recebeu, que organizou mais este Fórum, que quero saudar e agradecer a todos os oradores, a todos os participantes, centenas de pessoas que aqui passaram durante este fim de semana para debater, para discutir, para aprender. Esta é a 18ª edição do Socialismo e eu atrevo-me a dizer, enquanto militante, que este é provavelmente um dos nossos momentos preferidos de encontro ao longo de todo o ano, se é que não é o nosso momento preferido de encontro ao longo de todo o ano. E isto é assim porque temos a oportunidade de ver camaradas, amigas que não víamos há muito tempo, é assim por causa das festas, não só de ontem à noite, mas é assim sobretudo porque é aqui que ouvimos muitas coisas com as quais concordamos, que ouvimos muitas coisas com as quais não concordamos, mas também ouvimos muitas coisas sobre as quais nunca tínhamos sequer pensado. E essa abertura, essa capacidade para ouvir, para aprender, para debater, é a beleza deste encontro que é o socialismo e é a identidade do Bloco de Esquerda. É aquilo que nos faz fortes. É o nosso ADN. Retomo neste encerramento um tema que já aqui foi tocado e foi o tema com o qual abrimos o socialismo. A Palestina. A Palestina. Em Gaza, os palestinianos, a quem o primeiro-ministro Antáñahu chamou bestas humanas, bestas humanas, foram explorados, foram humilhados, foram enjaulados dentro da sua própria terra. E agora estão a ser exterminados, um a um, uma a uma, mulheres e crianças, em nome de um projeto expansionista, colonialista, de supremacia étnica dos governos sionistas de Israel, que para este projeto contam com a cumplicidade dos Estados Unidos da América, mas também da Europa. Também da Europa, de França à Alemanha, que lhes fornecem as armas para o genocídio e que reprimem os movimentos pró-Palestina. Essa onda de solidariedade que levantou uma geração inteira e que é hoje o maior movimento de força internacional. O maior movimento de união e de solidariedade internacional que vimos nos últimos anos. Nós sabemos que, perante a cumplicidade desses governos, desses governos poderosos, como diz sempre a Catarina Martins, a pressão popular dos jovens, das jovens, de todas nós, é uma superpotência. É a potência que pode parar o genocídio e pode travar Israel. E por isso saudamos todos os jovens, todas as pessoas que se juntaram nas manifestações, nas ocupações, nos boicotes, essa multidão pela paz à qual pertencemos com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, com toda a nossa energia. Aqui nunca nos apresentaremos em bebretes com embaixador israelita. E não temos medo de chamar às coisas o que elas são. Não regateamos palavras em nome de uma diplomacia que só quer calar o massacre. O extremínio e a desumanização do povo da Palestina é sim uma limpeza étnica. A tentativa de silenciamento de quem em todo o mundo protesta contra esse extremínio é sim censura. O que Israel está a fazer ao povo palestiniano é um genocídio. E aqui está o Bloco de Esquerda, ao lado de todas e de todos que não se calam perante a limpeza étnica, perante a censura e perante o genocídio. Aqui está o Bloco de Esquerda, para denunciar a cobardia de um governo, do governo português, escondido atrás da posição dos Estados Unidos da América. A cobardia de um governo que perante o facto, e que cala perante o facto, de um carro de televisão pública portuguesa ter sido alvejado pelo exército israelita na Cisjordânia. A cobardia de um governo que não reconhece o Estado da Palestina, que se recusa a tirar a bandeira portuguesa de um navio carregado de material militar para que Israel possa fazer o seu genocídio. Eu recordo-vos as palavras da Relatora Especial da ONU para os Direitos Humanos da Palestina. A facilitação por parte de Portugal da entrega de explosivos pode ser uma quebra da Convenção sobre Genocídio que Portugal apoiou. Uma quebra da Convenção sobre Genocídio que Portugal apoiou. É isto que está em causa e o governo cala. Cala perante uma bandeira portuguesa num barco que leva explosivos para o genocídio. E por isso eu quero saudar e quero agradecer aos milhares de pessoas que assinaram a petição do Bloco de Esquerda para retirar a bandeira portuguesa daquele navio e daqueles explosivos que servem o genocídio do povo palestiniano às mãos do governo israelita. Milhares de pessoas que juntam a sua à nossa voz para gritar sempre que viva a luta do povo palestino. Palestina vencerá! Palestina vencerá! Palestina vencerá! Para além da posição perante o massacre na Palestina, perante o genocídio, há mais que podemos dizer sobre os últimos cinco meses de governação do PSD. E há duas áreas que sabemos, que reconhecemos no dia a dia, que são áreas de fracasso. Já eram áreas de fracasso da governação do Partido Socialista. E acho que vocês sabem quais são. Saúde e habitação. PS e PSD falharam na saúde e na habitação porque trabalham para os mesmos interesses que ganham com a crise da saúde e da habitação. Ou abandono à falta de coragem que o Partido Socialista teve para resolver estes problemas. O PSD está a acrescentar agora uma dose de revanchismo, de incompetência, de defesa despoderada, de um maior privilégio de quem ganha com aquilo que é essencial à vida de todos. E nós sabemos do que é que estamos a falar. Os fundos de investimento internacional tratam Portugal como se fosse o seu quintal. Assambarcam quarteirões inteiros das grandes cidades, deixam prédios vazios ou transformam-nos em prédios, em condomínios de luxo. Há milionários de todo o mundo que se dirigem a Portugal para aqui adquirir as suas mansões, com a ajuda de vistos gold ou de quaisquer benefícios fiscais. Há hotéis a surgirem todos os dias como cogumelos, que se vão juntar ao alojamento local. Só nos primeiros 10 meses de 2024, 10 meses de 2024, em duas cidades do país, Lisboa e Porto, foram licenciadas mais 3.400 camas de hotel. 3.400 camas de hotel. E o povo? O povo? O povo que trabalha para construir o país que os milionários e os turistas tanto gostam. O povo que trabalha nos restaurantes e nas limpezas e nos hotéis. O povo que faz os serviços para construir este país vive onde? Onde é que vive o povo que constrói o país do turismo? O país das casas dos milionários? Os jovens não conseguem pagar um quarto de 450 euros para conseguir fazer os seus estudos, ir para a universidade? E o que é que lhes diz a Ministra da Juventude? Diz-lhes que baixam o imposto para que possam comprar uma casa de 450 mil euros. Mil euros! Há uma geração inteira para quem ter uma casa se tornou uma miragem. Há famílias que empobreceram para pagar a prestação ao banco enquanto os bancos enriquecem com essas prestações. Há gente que todos os dias é tirada para longe das suas comunidades, dos seus bairros, dos seus vizinhos, das suas famílias. E viver cada vez mais longe nos subúrbios porque não consegue pagar uma casa. E o que é que tem o Primeiro Ministro a dizer a este povo que é o nosso povo? Que somos nós. Mas garante-lhes que o Governo vai resolver a enorme injustiça que são as vítimas dos proprietários do alojamento local. Foi isto que disse o Primeiro Ministro. E vai daí, arrasa com as poucas regulações que havia sobre o alojamento local. E chegamos a este ponto irónico, irónico, que não tem nada de alegre, que é de Berlim a Nova Iorque, de Veneza a Amsterdão, nas Canárias, em Barcelona, em todo o lado. Basta abrir os jornais. Há cidades e países que procuram limitar o turismo e ter medidas para ter mais habitação. E em Portugal, Rui Moreira no Porto, Carlos Moedas em Lisboa, Miguel Albuquerque no Funchal e na Madeira, Montenegro em todo o país, formam uma coligação que fala uma só voz. Mais turismo, mais especulação, mais luxo, mais, 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 que enriqueçam as autarquias com o IMI e com o IMT. Que enriqueçam os especuladores porque este país não é para quem trabalha, não é para quem estuda, não é para quem aqui vive e quer viver e escolheu aqui viver a sua vida. Quem governa para a elite, quem olha para o país com os olhos dos especuladores, não vê o povo, só vê lucros, só vê os interesses de quem manda. E por isso o nosso desafio e a nossa tarefa é fazer com que nos vejam, é fazer com que nos ouçam. Vamos sair à rua no dia 28 de setembro e vamos fazer uma grande manifestação pela habitação. Terão de ouvir a nossa voz, terão de nos ver. Falaremos alto na rua pela justiça, pelo que é de todos, pelo direito à habitação e mostraremos que o direito à habitação vale muito mais do que os lucros que meia dúzia de especuladores possam fazer em Portugal, para depois os retirar para um qualquer paraíso fiscal. E o que se aplica à habitação também se aplica à saúde, que é outra área de fracasso do governo de PSD. É plano atrás de plano. Primeiro teríamos soluções em 60 dias. Afinal o prazo era para apresentar um plano de emergência, mas o plano de emergência não servia para a emergência das urgências. E portanto vem um plano de verão que servia para a emergência das urgências. É um plano inclinado. De plano em plano é cada vez pior. E é a única coisa que nós sabemos sobre a saúde. E abrimos os jornais e o que temos são urgências fechadas, o que temos são grávidas ambulandas, crianças a nascerem ambulâncias, e ninguém sabe com o que conta quando aperta a situação de maior ansiedade e fragilidade da nossa vida, que é quando temos um problema de saúde e precisamos de recorrer ao SNS. E ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Este passa-culpas permanente entre PS e PSD para decidirem quem é que fez menos sobre o SNS, para salvar o SNS. E nós sabemos o que se passa. E devemos perguntar porquê. Porque não é incompetência. Bom, também não é muita competência. Mas não é incompetência. Os ministros e o governo do PSD não são incompetentes. Não é por incompetência que não há um acordo com os profissionais do SNS. Não é por incompetência que não há soluções estruturais no SNS. Há um plano. E o plano é esgotar as capacidades do SNS para privatizar as suas valências. E o que quer dizer privatizar é pagar ao privado mais para fazer pior o que o SNS fazia melhor. É isto que está em causa neste plano. E nós sabemos também o que é que significa um sistema de saúde privado. E não temos que ir aos Estados Unidos para o saber. Mas podemos e devemos olhar. Podemos e devemos olhar para quem morre à porta dos hospitais ou quem vai à falência porque não consegue pagar a conta de um médico ou de uma ambulância. Mas olhemos para Portugal. Olhemos para o que aconteceu no cartel dos laboratórios durante a pandemia. Laboratórios privados que combinaram os preços para roubar o Estado num momento de maior aflição nacional. E sabemos o que acontece com os seguros. Sabemos o que acontece com os copagamentos dos seguros. Não é grátis. A consulta é paga. E sabemos o que acontece quando acaba o plafom. E o hospital privado manda o utente para o hospital público quando a coisa é grave. E a pergunta que eu vos faço é o que é que querem que esteja à vossa espera no hospital público? Os restos do privado? Os profissionais desmotivados? Os profissionais que não fugiram para o privado? Ou querem um serviço público capaz, competente, que responda toda a gente da mesma forma, seja rico ou seja pobre? Porque esse é o nosso modelo. É o SNS que nós queremos. Que nós defendemos. Quem governa para a elite, quem olha para o país com os olhos dos grupos privados da saúde, nunca vê utentes, só vê oportunidades de negócio. Para eles, nós somos todos uma oportunidade de negócio. O fracasso do PS e do PSD na saúde como na habitação não são a incompetência. São uma política. São a política que nos revela quem manda no país. Quem são os interesses imobiliários, os interesses da saúde que mandam na organização que fazemos da habitação e da saúde no país. E é preciso resolver de uma vez estas crises. O país não aguenta mais. E não aguenta mais, desde logo, a saúde. E é por isso que vos quero falar de uma proposta muito simples. Tão simples que quase custa acreditar. Muito simples. 20% de aumento em todos os salários do SNS. E mais 40% para todos os profissionais que neste momento aceitarem ficar em regime de exclusividade. Sem truques, sem condições, sem letras pequeninas. Está aqui. Está aqui a proposta. E havemos de provar a este país que o melhor negócio de todos é ter serviços públicos de qualidade. E que não há lucro como ter uma população saudável. Esse é o maior lucro que nós procuramos. E sim, queremos pagar esses serviços públicos de qualidade com impostos justos. Em quem tem mais, contribui com um pouco mais para aquilo que todas utilizamos. E é o contrário do que o governo da direita está a fazer. Aliás, o que o governo da direita está a fazer é a reforma fiscal mais injusta e mais regressiva, desde que Maria Luís Albuquerque fazia parte do governo e Luís Montenegro era o líder da maioria parlamentar. É só sobre isso que estamos a falar. E há dois exemplos simples. Pensamos no IRS Jovem. A quem serve o IRS Jovem? Futebolistas de sucesso? Tenho a certeza. Nómadas digitais que se querem instalar em Portugal? Com certeza. Meia dúzia de sortudos e dúzia e meia de herdeiros. Todos eles vão beneficiar com o IRS Jovem. Quem não vai beneficiar é a maioria dos jovens que vive em Portugal. A maioria dos jovens que não cabem na bolha de elite em que vive o governo e que ganham mil euros por mês. Não conseguem pagar nem encontrar uma casa de 200 mil, quanto mais a casa de 450 mil que a ministra tanto pregoava e gabava nos seus benefícios fiscais. E a mesma injustiça que temos no IRS Jovem é a que temos no IRC. O Imposto sobre os Lucros, que é pago pelas maiores empresas do país. As empresas que usam os recursos nacionais. Que vão às faculdades buscar as pessoas que foram formadas nas universidades públicas com os impostos que nós pagamos. As empresas que usam as infraestruturas públicas com os impostos que nós pagamos. E que depois plantam a sua sede na Holanda ou que vendem barragens que são públicas e não pagam impostos ao Estado português. É dessas empresas que estamos a falar. É dessas empresas. E o que o governo diz é que vai abaixar 30%, 30% os impostos destas empresas. Deixem-me dizer-vos a coisa de outra forma. 2.500 milhões de euros. Nós não podemos apresentar um aumento de um salário e da função pública ou de uma carreira que não nos pergunta quanto custa. E nós dizemos 100, 200, 300 milhões. Ai, custa tanto. 2.500 milhões de euros é quanto vai custar esta reforma fiscal de privilégio para uma pequena elite em Portugal. Diretamente dos bolsos de quem não precisa. E que vai levá-los para fora de Portugal. Para fora de Portugal. É a lógica do Trump. Que é a ideia de que se enriquece quem é mais rico e depois se engana ao povo dizendo que isto faz bem ao crescimento económico. É mentira. A única coisa que cresce são as fortunas de quem é mais rico. O país não cresce, não cria emprego, não cria salários. Estes 2.500 milhões de euros fazem falta ao país. São aqueles 2.500 milhões de euros que podiam pagar o aumento salarial de todos os profissionais do SNS para ter um SNS que funcione. Impostos, saúde, habitação. O governo da direita tem um plano para Portugal e quer pô-lo em prática já no próximo orçamento. E o plano do governo é concentrar riqueza. É mobilizar os recursos do país e as vontades do país para servir os donos disto tudo. E quando digo que o governo quer mobilizar todos os recursos e todas as vontades, é mesmo todos os recursos e todas as vontades. Estão a dar tudo. Tudo. Até foram buscar a Maria Luís Albuquerque para a Comissão Europeia. Estão a dar tudo. O percurso fala por si. Maria Luís Albuquerque fez o trabalho sujo em Portugal. Fez a austeridade, cortou salários, cortou pensões, levou milhares de empresas à falência. Fez com que as pessoas perdessem as suas casas e depois foi recompensada com um cargo de topo num fundo de investimento internacional a Buter que comprava crédito mal parado. O crédito criado pelas falências que a austeridade causou. O fundo que veio comprar, o crédito mal parado do Banife, cuja falência a ministra geriu no governo. E como se isto não fosse suficiente, Maria Luís Albuquerque ainda é premiada para um lugar no Morgan Stanley, que é onde Luís Montenegro foi buscar para levar para a Comissão Europeia. Morgan Stanley é o banco que vendeu swaps ruinosos ao Estado e que Maria Luís Albuquerque negociou quando era ministra. Alguns desses swaps tinham sido contratados por Maria Luís Albuquerque quando estava à frente da Refer ainda antes de ser ministra. E é esta pessoa com este currículo que vai ser a próxima Comissária Europeia nomeada pelo PSD. Esta escolha diz muito mais sobre o governo do que diz sobre a própria Maria Luís Albuquerque. Porque o que diz é que este é um governo dos ricos. É um governo saudosista da Troika, que vai reciclar os protagonistas desses tempos e que não tem nenhuma vergonha de fazer da promiscuidade com a finança um currículo para atribuir cargos políticos. E por isso este é o balanço. Este é o balanço dos últimos cinco meses de governação e que foram exatamente aquilo que nós esperávamos que fossem. Um governo que desiste da economia para servir os donos da economia que ignora os problemas de Portugal para fazer favores aos donos de Portugal. Acho que ninguém se pode dizer surpreendido com o que aconteceu. Nem Pedro Nuno Santos, que antes das eleições tinha deixado muito claro o que pensa sobre esta direita. Dizia então o secretário-geral do Partido Socialista que, que cito, por uma razão de ordem democrática, é muito negativo ter o PS e o PSD comprometidos com a mesma governação. Depois de já terem sido contados os votos nas eleições, Pedro Nuno Santos disse mais. Disse que faça a maioria de direita, não será o Partido Socialista a suportar um governo da AD. E por isto dizia que era praticamente impossível viabilizar o orçamento. Praticamente impossível. Atenção ao impossível. Mas também ao praticamente. Cinco meses se passaram e o praticamente impossível tornou-se numa disponibilidade para negociar e Pedro Nuno Santos diz agora que está disponível para assinar um orçamento de direita desde que ele seja negociado com o Partido Socialista. E aqui andamos nós neste bailarico de verão. O PS diz que não quer o IRC no orçamento. Então o PSD tira o IRC do orçamento e apresenta-no um anexo para aprovar à parte com o Chega antes ou até depois do orçamento. O Chega assina a borla fiscal e o orçamento fica desimpedido à espera de uma possível assinatura do PS. Eu ouvi o PS na noite eleitoral a dizer que tinha aprendido a lição e que o tempo da política dos truques tinha acabado. Ora, aqui estaria um truque e um truque dos mais lamentáveis que era primeiro Pedro Nuno Santos viabilizar um orçamento e depois apoiado na bancala do Partido Socialista, Luís Montenegro juntar-se ao Chega para aprovar uma descida de impostos aos mais ricos e às maiores empresas. E pelo meio o SNS degrada-se, a habitação é deixada ao negócio e abandona-se o povo que trabalha e que tem uma vida tão difícil com os preços a subir e sem ter serviços públicos de qualidade. Eu espero não ver o PS em semelhante truque para uma viabilização de um orçamento que era praticamente impossível. E perante esta confusão, acho que é preciso falar claro, preciso clareza, clareza ao povo de esquerda, incluindo aos socialistas. Para o Bloco de Esquerda, impossível é desistir de um país justo, impossível é desistir de casas que as pessoas possam pagar, de salários para viver bem, de um SNS de portas abertas em todo o território. Interesse nacional é evitar o fim do SNS. Interesse nacional é evitar que as casas sejam entregues ao turismo e à especulação. Interesse nacional é ter uma política fiscal justa, em vez de uma acumulação sem fim, uma concentração de riqueza sem fim dos donos disto tudo. E não há pior pântano. O pior pântano é aquele que é criado por esta repetição obsessiva de uma velha chantagem que nos diz mais vale um orçamento mau que orçamento nenhum. Sem orçamento vai tudo para eleições. É uma desgraça, o mundo acaba e sabe-se lá o que mais. O processo orçamental, e é preciso falar com seriedade, com seriedade sobre o que é político, o que é o processo orçamental é muito mais do que isso. Todos os partidos são chamados a participar no processo orçamental. Todos os partidos apresentam propostas. E todos aprovam propostas cruzadas entre partidos. Mas a democracia não é uma aritmética que no fim soma sempre 116 deputados. A democracia também é mandato popular. A democracia também é diferença ideológica. Também é oposição. A democracia também é projeto de alternativa. E abdicar dessa força de ser uma alternativa, de ser uma oposição, de ter um projeto diferente, tornaria o Parlamento numa Câmara corporativa, onde se negociam interesses, mas não se confrontam opções sobre o país. Esse é o reino da política que isso. É um reino da política que isso nos quer impor. Um reino que não tem brilho, não tem alternativa, não tem contraponto, que é governado pelo medo, como se a aprovação do orçamento fosse um bem em si mesmo e como se para lá chegar todos os truques, todos os truques valessem na política. E é por isso que o momento exige clareza sobre esse orçamento, que não é um bem em si mesmo. O orçamento do praticamente impossível não é um documento neutro. Não é um documento que tanto pode ser aprovado à direita do PSD, como à esquerda do PSD, como parece ser o plano de Luís Montenegro. O orçamento é o maior, é o mais importante instrumento de governação e é um instrumento ao serviço de um programa ideológico do governo de PSD. e de CDS. Nós conhecemos esse programa ideológico. Nós sabemos o que é que está em causa. Saúde, habitação, é um mercado que resolve. Imigrantes, nas próximas obras, serão clandestinos, sem direitos, impostos, é para cortar aos mais ricos. É uma ideia de Portugal, é uma ideia para Portugal e é uma ideia errada, porque hipoteca o nosso futuro, o futuro do povo que aqui trabalha, que vê os preços a subir. Para quem ter casa é um sonho e pôr os filhos na creche é um pesadelo sem fim. Assim, o orçamento, este programa que o governo tem para Portugal, não serve Portugal. Neste Portugal de privilégio que o PSD está a construir, só os ricos veem o futuro e a liberdade à sua frente. Porque o povo o que vê é medo, medo do amanhã e uma fuga possível para a imigração. E por isso a clareza é precisa. Quem viabiliza o orçamento de direita, suporta o governo de direita. Quem suporta o governo de direita, não faz oposição à direita. Quem não faz oposição à direita, não representa uma alternativa a esse governo. Pela nossa parte, o que posso garantir é que insistimos na clareza. Queremos uma alternativa, faremos todos os confrontos que importam. Pelo futuro do Portugal que amamos, enquanto uma comunidade de gente que se cuida, que olha aos outros como iguais e que sabe que a maior conquista, a mais moderna das conquistas, será a construção de uma sociedade e de uma economia que se organiza para responder às necessidades de cada uma. Às necessidades de todas e não aos lucros de meia dúzia. Não nos queiram, por favor, não nos queiram convencer que a fortuna do Elon Musk é boa para o mundo. Que os lucros que são levados pelos acionistas da Galp ou da EDP são muito bons para o país. Que o imobiliário especulativo e dos fundos internacionais enriquece Portugal. É uma distopia liberal, é uma visão do passado, não é futuro, não é o progresso que nós procuramos. Os lucros deles não são o nosso bem-estar. Os lucros deles não são mais empregos, não são melhores salários. A boa vida de uns não é a vida boa que nós queremos para este país, para toda a gente que trabalha. Que trabalha por isso. A nossa liberdade não é a liberdade do Musk, não é a liberdade da Galp ou dos especuladores a quem o governo quer baixar os impostos. A nossa liberdade é ter casa, é ter salário que a pague e é ter tempo para viver a vida. A nossa liberdade não é escolher o hospital privado ou a creche que não vamos conseguir pagar. A nossa liberdade é ter segurança de ter hospitais abertos, centros de saúde, uma rede de creches, cuidado para os idosos, serviços de qualidade. É isso que é a liberdade. A liberdade não é consumir verde. Enquanto os gigantes financeiros investem em petróleo e em água tóxicos e em indústrias poluentes. Liberdade é impor uma adaptação económica aos limites do planeta. Liberdade é comer produtos de qualidade. Liberdade é respirar um ar que não esteja poluído, intoxicado. É isso que é a liberdade. Liberdade não é érame farpado, domínio ao algarve, como se quem viesse viver connosco fosse um inimigo. Como se tivéssemos sempre um inimigo quando olhamos para o lado. Liberdade é incluir quem vem. Porque incluir quem vem é proteger quem chega, quem cá está. Liberdade é sair desta corrida ao armamento para investir na paz, no direito internacional, na segurança. Liberdade é não sermos capazes de olhar para a Ucrânia ou para a Palestina e ver povos livres de ocupação. Ver o fim do genocídio em Gaza. É essa a liberdade pela qual lutamos. Liberdade é olhar para o outro e reconhecê-lo como um igual entre nós. Como um igual entre nós. E como dizia ontem a Irene Monteiro, este é o tempo. Em tempos tão difíceis, com tantas dúvidas, há quem diga tempos tão sombrios, em que tantas ameaças se levantam. Este é o tempo. Este é o tempo de reforçar uma militância que nós nunca largarmos. Este é o tempo de nos sentirmos vivas, conscientes do mundo em que vivemos, convictas da luta que fazemos e, por isso, livres na nossa ação. Este é o tempo daquele entusiasmo e daquela emoção que só sentimos quando estamos juntas. Quando gritamos todas e todas as vozes se transformam numa voz. E essa voz é a mudança. É o poder que temos para mudar cada coisa do mundo. Do fim do genocídio à habitação. É esse o nosso tempo. Foi isso. Foi essa alegria e foi esse entusiasmo e foi essa vontade de estar juntas que nos trouxe aqui. Foi isso que fez nascer o Bloco de Esquerda. A liberdade, a nossa procura, insistência na liberdade da qual não desistimos e que praticamos todos os dias com o nosso ativismo, com a nossa luta, com a nossa convicção. E a este projeto imenso, enorme, de todos os dias, de liberdade, este projeto de futuro e de modernidade, nós chamamos de socialismo. Socialismo de liberdade. Socialismo de futuro. É isso que nos une aqui. Viva o Bloco de Esquerda. Esquerda, é bom. É bom, é bom. É bom, é bom, é bom, é bom. Legenda Adriana Zanotto